Continua a porta fechada o julgamento do cidadão holandês acusado de associação criminosa, tráfico de pessoas e incitamento à prostituição. Albert Mulanders, de 58 anos, ouviu já toda a extensa acusação que sobre ele recai, mas no fim da leitura não pronunciou uma única palavra. Recusou-se perante o tribunal de prestar quaisquer declarações. De acordo com o seu advogado, a maior parte dos factos da acusação não se refere diretamente a este arguido, dado que há outros cinco implicados nesta alegada rede de pedofilia, com o Quartel General na Holanda, mas com ligações à Bélgica e ao Funchal. O tribunal ouviu já a maioria dos jovens que, na década de 90, foi vítima dos abusos sexuais, assim como associações de defesa da criança que desde muito cedo denunciaram a situação à polícia judiciária. O julgamento deverá prolongar-se por duas semanas. Resta saber o que vai decidir o tribunal em relação a Mulanders, que, conforme a acusação, em 1997 terá realizado vários filmes pornográficos com menores em vários hotéis e residenciais do Funchal. Na altura, era também sua intenção abrir um bar gay em Câmara de Lobos. O arguido terá ainda levado um adolescente madeirense para a sua residência na Holanda, alegadamente para práticas homossexuais. O jovem conseguiu, entretanto, regressar à Madeira, inventando uma história de um acidente de viação que envolvia uma sua irmã. Esta manhã o tribunal ouviu o agente de campo e também o inspetor da polícia judiciária, que na altura liderava esta inspeção aqui na Madeira. De resto, ontem, para além de o tribunal ter ouvido as testemunhas de acusação, também visionou num ecrã improvisado todos os filmes realizados por esta alegada rede de pedofilia aqui na Madeira. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TV no Funchal.